Green Net, informática, com qualidade, com bom preço, com nota fiscal, com todos os impostos, tudo transparente. Tudo lindo pra você sair daqui. É pronta entrega? Não, pronta entrega não. 48 horas. Ah, é quase pronta entrega. Vai 48 horas, chegar em casa e ó, tranquilo, feliz da vida. Não é bom? Tá querendo trocar aquela máquina ou se não tem. Olha o pacotão que a Green Net tá fazendo essa semana. É pra lá de completo. Então esse é um Pentium? Ele é um Pentium 233 MMX completo, fax modem, kit e multimídia, 32 MB de RAM, monitor, 14 polegadas, Windows 95 original, processador original, impressora Canon 250 com resolução fotográfica. Maravilha. E a mesa, rack, cadeira giratória, estabilizador, CDs, X-PAT, jogo de capa, acentralas, internet, tudo aquilo. Tudo. E esses melhores CD-ROMs aqui do mundo, que é da Globo Multimídia, muito legal, vem o Corpo Humano, Dicionário Brasileiro e Enciclopédia Geográfica. Só isso aqui é um baita dum presente, gente. Tudo isso quanto? R$ 1.879, desculpa. R$ 1.899. R$ 1.899. E esse você vai quebrar o galho e fazer em três vezes? Esse eu vou fazer em três vezes. Dá, dá, Rita. R$ 1.879, desculpa. E quem não tiver em três vezes, tem 1 a mais 18 de R$ 156,74. Tá bom, não tá? Tá bom, não tá. Hein? Agora esse aqui, ó. Esse aqui é básico, tá? Pra você que não tem tiso. Esse aqui é um pente 1 à vista, ele é um pente 200 MBX também completo. Fax Mode, Multimídia, Windows 95, um monitor. Esse sai 1,299 à vista. Ou você pode fazer 1 a mais 18 de R$ 107,22. Gente, é pra vir, sair correndo, vem, compra, leva pra casa, começa a trabalhar. Vai, você pode fazer maravilhas com um computador bom em casa, tá bom? Então, a Riqui, a Grinete, Rua Mauá. R$ 878, na Luz, próximo ao Metro Luz, Vira dos Inglês. Telefone? R$ 228,97, onde? Vai abrir no feriado, Rita? No feriado até as quatro da tarde. É, não, mas que maravilha. Vende-se muito, vende-se muito. Isso aqui é bom. Grinete, vem pra aproveitar, vai!